Caraca, eu gosto muito de jogar StumbleGuys, é muito legal, eu amo jogar esse jogo, ai ai Doni, Doni Oi Me dá uma isqueda pra acender o portal Mas pra que... Ah sim, o portal do Nether, ok Não Hum É do StumbleGuys, eu vi que você gosta muito de StumbleGuys, aí eu criei, vem cá ver Hum, vamos ver Nossa, parece o portal que leva a gente pro mundo da cenoura Mas tá, é sério o Lorenzo? Sim, é só eu acender, por dentro tá preto, né, porque é um sistema Ah tá, entendi, entendi Mas, olha só o Lorenzo O que? Eu botei um bloco sem querer no portal Que isso, mas tá, é pessoal, vocês ouviram o Lorenzo, o que que ele falou? Ele falou que esse portal aí que está atrás de mim, leva a gente para o mundo do StumbleGuys Eu vou acender em um, dois, três e vamos Pera aí, pera aí, pera aí, ainda não, Lorenzo, pera aí, ainda não Mas antes da gente entrar no portal, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, né, Lorenzo? Eu já tô muito animado Olha aí, eu prendi, não prendi Que isso, você tá até rodando Então, vamos lá, Lorenzo, ó Eu não sou nem... Muito bem É, calma aí, Lorenzo, olha pra mim Eu não sou nem um pouco, eu não sou nem um pouco bom no StumbleGuys, eu sou muito ruim Eu também, eu sou mais ou menos, mas vamos Vamos, três, dois, um e vamos Ah, ué, será que deu certo? Ué, cadê o Lorenzo? Dani, deu certo, a gente não tá na mesma sala Eu vou criar um grupo, aí eu vou te falar os números, aí tu copia Beleza, caraca, pessoal, deu certo mesmo, estamos no mundo do StumbleGuys, que da hora Pera aí, eu vou criar Pera aí, cria aí, Lorenzo Deixa eu botar essa porção aqui e pronto Cria aí, Lorenzo, o grupo Ah, tá criando e pronto Fala aí o número Sessenta e quarenta Sessenta e quê? Sessenta e quatro? Aham Fala só o número, fala só o número Um e seis Um e seis Nove Nove, ok, tô entrando Jogar, entrar, quer dizer Vamos lá, tá entrando Só espera aí Aí, boa Ok, seu nome é Siss, I, J, K, E, Z, Z Meu Deus, mais tá Eu vou aplicar em jogar Três, dois, um e... Bora Bora Doni, tá escolhendo o mapa, mas vai a gente pegar Verdade, vamos ver Boa, fui esse, eu sou bom Será que a gente é bom, Lorenzo, nesse? Vamos ver Aí, vamos dar... Bora lá, vai Tem um esqueleto aqui Meu Deus, que isso... Corre! A maleta! Não! Que isso? Leve uma maleta Bora, mareta! Que isso? Ué, porque quando eu não tô gravando eu sou bom E quando eu tô gravando aí eu sou ruim Bora lá, Lorenzo O pessoal tá lá na frente, eu tô aqui atrás Que isso? Você tá em terceiro, Bola Você tá em terceiro? Uhum Que isso, eu tô aqui atrás Não, Bola! Volto! Eu tô chegando na linha de chegada Que isso? Vai, 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 vai Fiquei! Boa, 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 boa Não, Lorenzo, agora é minha vez, tá bom? Tá, cadê aí? Ok, vou criar Aí eu falo os números Tá Tá criando, tá criando Tá, nove Tá, vou botar nove Dois Dois Oito Oito Ah, eu botei cinco Meu Deus Oito Nove Nove Dois Dois Aí, pode... Ok, vai Entra Aí, vamos ver se o Lorenzo vai entrar Aí, boa Consegui Boa, bora lá, Lorenzo Vamos ver se a gente consegue Dá pra mover o personagem Aham, olha só, caraca, ó Corre do Gnobo! Ah! Corre do Gnobo! Corre do Gnobo! Ai, meu Deus Corre do cavalo, corre de tudo Corre de tudo Corre de tudo Que isso? Mas tá, vamos lá, Lorenzo Ué, ninguém Tá, vamos ver aqui Ah Escolher no mapa É, pessoal, eu falei pra vocês Eu sou meio ruim Então... Eu também Ai Ixi Ixi Bora ver, bora ver Bora ver É difícil A gente pega do lado de um E vai Não Pera Tá Dois segundos Eita Pera 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 Não passei por baixo do negócio Aí, vem cá Bora pro canto aqui, Lorenzo Vem cá Me segue Tô vendo a vizinho O que é isso? Do nada Era o futebol Ó Já Já Aí Ai, eu tentei fazer uma terapasta Vou tentar fazer ela Vai, 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 vai Vou conseguir Vem, plataforma Vem Aí Aí Passei, Lorenzo Boa, boa Tem um segundo Boa Aê, boa Então vamos para a próxima partida Bora Tá, Lorenzo Agora vamos para os lasers Os lasers Eu sou bom nesse Vamos ver os lasers Vamos lá Já Vai ficar no canto, entendeu? Aham Tendi Bora ver os lasers Vamos ver se a gente vai conseguir Já Não Entendi Ah, não Que coisa Vamos para o próximo Né É Lorenzo Vamos para a última Peraí, Dani Eu acho que eu consegui passar alguma coisa Ah, não consegui não Mas tá, vamos para a última, Lorenzo Deixa que eu caio aqui Vamos Ou você caia Ah, não Eu caio Eu caio Eu caio Deixa eu ver aqui Caio a grupo Vamos ver aqui Aê Sete Sete Dois Dois Oito Oito Um Um Quatro Quatro Ok Entra aí, Lorenzo O Lorenzo Bora lá Bora lá Entra no grupo Conseguimos Aê, bora lá Pessoal Bora lá Bora para a última partida Né, Lorenzo Corre do boi Corre do boi Corre do boi Corre do boi Tá gravando, Lorenzo Eu hein, Lorenzo Que isso Mas tá, vamos Aqui, Lorenzo Vai Vamos ver Tá carregando Vamos ver, Lorenzo Dois Quase foi da neve Ah não, mano Esse eu sou ruim Esse eu sou ruim Esse eu sou ruim Eu sou mais ou menos Assim Eu não sirvo Para esses mapas Não Pera Calma Consegui Não De última Ai Ai, esse sabonetão Esse sabonetoso Que isso Aê, boa Consegui Corre Para não ser esmagado Cuidado Para não ser esmagado Não Não Que isso Me jogaram Para o boi Daniel, socorro Meu Deus Que isso Daniel Lorenzo Lorenzo Bora Ai, cai do nada Ai, bora, bora, bora Cai não, cai não Cai não Cai não Oi, Lorenzo Tô aqui junto com tu Legal Cai não Não Espera, Lu Bora, bora, bora Espera Vai, Dani Você consegue Aí, pera Vai, vai, vai Você conseguiu Aí, boa Vamos na próxima partida É Lorenzo, vamos para a última partida E voltar para o mundo normal, né É Bora lá Na verdade tem três partidas Se eu não me engano Não, mas a gente vai ter que ir embora Porque a gente não pode viver Pé sempre, né É Então vamos para essa última Bora ganhar Bora finalizar com sucesso Bora Ai, marreta Ai Corre, corre Sempre a última é mais difícil Não, 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 não Sempre a última é mais difícil, né Verdade, verdade Só pode chegar oito É Oito pessoas Bora chegar nós Eita Não, marreta Não, marreta Não, marreta Não, marreta Não conseguiu subir no negócio Ai, Lorenzo Bora chegar nós Bora chegar nós Bora chegar nós dois Ai, bora Sai daqui Sai, bora Que isso? Espera Eu vou conseguir Bora, bora Vai, vai, Lorenzo Vai, 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 vai Conseguimos Então, Lorenzo Vamos voltar para o mundo normal Faz aí o portal, tá bom 3, 2, 1 Pronto Vamos voltar Já Ah Ai Lorenzo, você viu A gente é muito bom no Istanbul Guys Sim Caraca, mano Que legal Eu queria ficar em primeiro Eu também Mas pelo menos conseguimos ganhar, né É porque a porção acabou É verdade, mas É Bora terminar por aqui? Vamos Mas então, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal aí E pessoal Vocês viram que a gente foi para o mundo do Istanbul Guys, né, Lorenzo? Sim Mas valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau